A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor colocou a palavra no meu coração e trago para os nossos corações que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17 e versículo de número 49 que diz assim Davi meteu a mão a forja e tomou dali uma pedra e com uma funda ele atirou e feriu o filisteu na testa, a pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra e o feriu e o matou porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e lançando-se sobre o filisteu tomou-lhe a espada, desembanhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça vendo os filisteus que ele era morto, seu herói fugiram Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus por essa palavra eu já começo a ler esse vídeo dizendo pra você eu não sei qual foi o gigante que se levantou na tua vida qual o gigante que tá na tua frente te afrontando, te amedrontando mas Deus me trouxe aqui pra te dizer que esse gigante não vai prevalecer por muito tempo sabe por quê? Porque a partir de hoje, Deus começa a te dar estratégia, pois é, estratégia que ninguém tem, você vai ter receba aí do outro lado a estratégia de Deus hoje o Senhor está entregando estratégia na mão de pessoas pessoas começaram a ter êxito, pois é, batalhas que estavam sendo perdidas você não entende o porquê, você não sabe porquê estava sendo perdida você só sabe que a batalha não estava sendo ganha Deus me trouxe aqui pra te dizer que Ele vai começar a te dar estratégia pra derrubar essa batalha perdida na tua vida eu não sei quanto tempo você tem sido afrontado irmãos, Israel, a gente estava sendo afrontado por esse gigante há 40 dias eu não sei se você tem anos com esse gigante aí que você tá aí lutando contra ele se é meses, se é dias, não sei mas Deus me trouxe aqui pra te dizer que Ele vai cair por terra isso é através de um Deus vai começar a descer estratégias do céu declare aí que você recebe as estratégias de Deus porque Deus vai começar a descer com estratégias Deus vai dizer pra você eu vou lançar estratégias sobre a tua vida pra que você possa derrubar esse gigante que se levantou contra a tua história irmãos Deus deu uma estratégia pra Davi com uma pedrinha e uma funda Ele derrubou o gigante e com a própria espada que o gigante estava desembanhada para matar Davi o Senhor deu êxito a Davi e o gigante morreu pela sua própria espada deixa eu te dizer uma coisa aleluia tem gente esperando ver você caído ver você derrotado mas o Pai me trouxe aqui pra te dizer sabe o que? que a partir de hoje Ele desce com estratégia do céu que as pessoas que estão querendo ver o teu mar vão ter que sentar pra esperar até dormir e se possível o Senhor vai arrancar até a gente da terra rabai de canta como ele arrancou o gigante a Bíblia diz que foi a própria espada dele ele morreu tem pessoas que estão tramando o pai vai cair no próprio mal que está fazendo rabai de canta mas você Davi Deus vai te dar descanso dos teus inimigos Deus me trouxe aqui pra falar com pessoas que estão cansadas de batalhas estão cansadas de tanto levante lá na canta na baia de rei é tanta gente se levantando contra você é tanta luta é tanta diversidade que você não está mais aguentando a Bíblia diz que a estratégia que Deus deu pra Davi foi uma pedrinha com a funda somente Davi não pegou duas pedrinhas a mais mas a Bíblia diz que ele só precisou de um se você andar debaixo da estratégia que Deus vai te dar em poucos dias, em pouquíssimo tempo, esse gigante vai cair por terra você vai ver como vai ser fácil rabai de canta mas você tem que acreditar nas estratégias que Deus te dá você tem que acreditar naquilo que Deus fala com você pra que esse gigante venha a ser lançado por terra a Bíblia vai dizer, irmãos que ele caiu, tombou no chão e Davi estava sem espada e quando Davi olha, ele estava com a espada na mão gigante aí Davi pega a própria espada do gigante e arranca a cabeça dele aquela espada que ele estava contando que seria pra Davi e para os israelitas foi pra ele próprio ei, quem está fazendo mal rabai de canta, rabai vai cair no mal que está fazendo está esperando você cair aí mas Deus me trouxe aqui pra te dizer, Davi que ele vai te dar descanso você tem prece rabai de canta lamã narai você tem prece descanso de Deus e de Deus eu preciso de descanso é muito tempo que eu tenho sido afrontado é muito tempo que eu tenho sido perseguido é muito levante rabai de canta labai eu sei que foi o senhor que me deu pai eu sei que foi o senhor que desceu pai amado com um azeite na minha cabeça que me ungiu como Davi tinha sido ungido mas é muito levante contra a minha vida é muito levante contra a minha história e Deus está dizendo pra você se você crê o Espírito Santo e Deus te dá o livramento hoje livra você rabai de canta ramã narai e te dá a estratégia que você precisa porque pessoas aqui vencerão gigantes que estão há anos, há meses, há dias se afrontando você vai vencer esse gigante eu vou te dizer uma coisa profética você vai vencer esse gigante pra nunca mais ele se levantar contra a tua história Deus está dizendo pra você nunca mais esse gigante se levantará porque o senhor lançará ele por terra através da estratégia que Deus vai te entregar amém glória ao pai glória ao filho e glória ao Espírito Santo por essa palavra vamos orar aleluia maravilhoso Deus soberano eterno pai que estamos pai amado pai santo pai querido para te agradecer Deus obrigado obrigada por essa estratégia que está descendo hoje no céu está descendo uma grande rabai de canta lá manai darai uma grande estratégia paizinho do céu obrigada pai por essa estratégia obrigada rabai de canta lá inderrei por esse gigante lançado no chão obrigada pai amado pai santo pai querido que o senhor é fiel meu Deus amado não deixa com que Davi venha perecer o gigante cai mas Davi não cai pai o senhor está fortalecendo meu irmão e minha irmã com força está dando força nada canta na baim derrei onde estava faltando força onde era cansaço padrinha desânimo Deus está trazendo força através de uma vitória que ele vai entregar na palma da tua mão oh pai obrigada senhor obrigada porque assim como Davi teve êxito com o gigante nós teremos êxito com os gigantes que se levantaram pai cobre-nos com teu sangue paizinho do alto da cabeça a planta dos pés meu pai vai desfazendo toda obra contrária vai nos cobrindo com teu sangue vai nos dando a tua paz a tua graça a tua misericórdia a tua sabedoria pai que não nos falte a tua presença pai toma cada pedido de oração nos comentários pai eu não conheço a necessidade mas eu sou Deus que sabe que sonda e que conhece toma cada um toma cada um pai nas tuas mãos senhor toma cada petição pai começa a trazer testemunho pai começa a trazer cumprimento de promessa de palavra pra que o teu povo te glorifique alegre o coração do teu povo paizinho esse é meu pedido pro senhor pai alegre o coração do teu povo pai alegre o coração daqueles que estão prestando se alegres agora se alegrados pelo senhor meu pai cobre-nos com teu sangue pai filho espírito santo fica conosco assim eu te peço te agradeço incrível pai que esse gigante hoje cai por terra fica conosco em nome do pai do filho do espírito santo amém amém que Deus te abençoe grandemente não esqueça não existe lugar melhor pra se estar do que na presença do mestre que Deus te abençoe eu te abençoe eu te abençoe